Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou jogando aqui The Carnotauro Sub-Adulto, a continuação daquele nosso épico episódio de Carnotauro. Eu estou aqui com 0,846, eu já vou caçar esse Orodromeus aqui para vocês, só para a gente recuperar um pouquinho aqui da nossa fome. Desculpa aí Orodromeus, opa, errei. Aí, peguei agora, agora sim. Eu estou aqui com um grupinho, só que eles estão para lá, daqui a pouco eles vão me encontrar, ou eu encontrar eles, não sei ainda. Deixa eu só comer aqui, peraí. Aí ó, vamos desalimentar porque eu já estava com pouco ali, está quase chegando a tripinha. Vamos comer, aproveitar que o Orodromeus dá bastante carne e vamos se empanturrar aqui. Aí ó, já acabou, deu bastante galera. Para um dinossauro minúsculo, tá beleza, vamos lá. Eu escutei alguns Alossauros aqui em cima, então a gente vai ter que tomar cuidado. No episódio anterior a gente até fugiu de alguns, tentou caçar, mas não deu certo. Vamos aqui, ali ó. Ali tem um Alossauro. Acho que ele não me viu. E é um grupo ainda. Aquilo lá é filhote. Dá para a gente tentar caçar ele. O filhote não vai dar tanta comida quanto o adulto, mas... Pelo menos dá menos trabalho de caçar, né. Mas eu posso tentar pegar ele ali, ó. Acho que ele não me viu ainda. Eu posso tentar chegar atrás dele, eu sou mais rápido e não consigo iluminá-lo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer essa caçada. Pelo visto só tem dois de fato. Vamos lá, vamos lá. Aí ele não me viu. Aí mordi ele. Não, ele usou a árvore para... Nossa, vamos fugir, vamos fugir. Nossa, deu até uma travada agora. Eita. Ele usou a árvore, galera, para conseguir dar um giro mais rápido. Ele quase me pegou. Será que eu acertei ele? Acho que não. Opa. Opa. Eu sou bem mais rápido que ele, então ele não vai me alcançar aqui. É tranquilo. Ó, mandou um olé nele. Vamos pegar o filhote dele? Acho que está por aqui, ó. Vamos ver. Caçar. Como eu disse, né, é melhor caçar o filhote. É mais fácil. Acho que está por ali, ó. Vamos pegar. Já era, filhote. Você é meu. Aí, consegui eliminá-lo. Vamos comer agora. Pelo menos um pouquinho. Aqui é assim, galera. A gente vai ter que tentar caçar. Opa, caraca. Eu juro que tinha ouvido. Vou olhar em volta. Agora tem que ficar full atento, né? Porque eu não sei se tinha só os dois. Vamos comer aqui o filhote. Ih, está braba, mãe. Não tem o que fazer, galera. Para a gente poder sobreviver, a gente tem que caçar. Eu também fico meio triste tentando caçar filhotes. Até evitei ele. Vocês viram que eu tentei pegar o adulto? Mas não tem o que fazer. Olha lá, ó. E me achou. Será que era o filhote dele? Por que ele não veio aqui tentar proteger? Na verdade, foi o erro dele também, né? Ele deixou o filhote sozinho. Ele nem precisava ter me perseguido. Assim que ele viu que eu estava me afastando... Opa, ali tem um T-Rex. Ali, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Morde. Tem que cuidar daquele outro Holossauro, velho. Caraca, está tentando morder ainda. Ah, não. Vem aqui agora. Cadê ele? Ué, sumiu? Ali, ó. Já era. Esse aqui já era. Aí, consegui. Mais uma caçada. Ih, ali tem ele, ó. Eita, nossa. Deixa eu comer. Ele não me viu. Como que ele não me viu? Só come, só come. Vou me encher aqui. Será que é ele? E aí, galera. Bota atenção, que é porque a gente não sabe a quantidade. Aí, ele está vindo agora. Vamos só correr. Vamos dar uma amizade. Será que ele aceitou? Depois que eu ataquei ele. Eu acho que não era o filhote dele. Eu acho que era só um filhotinho que estava acompanhando. E ali na frente tem o Giga. Agora parou meus sangramentos. Caraca, o tamanho daquele Giga, velho. Ele não é adulto. Ele é juvenil, pelo avesso. Deixa eu só comer aqui mais um. Ficar 100% de fato. Vamos comer, vamos comer. Aí, agora eu estou adulto. Quase. Deixa eu ver. Não. A gente está vindo. Ai, caraca. Mandei amizade para ele. Ele vai pegar a carcaça ali. É, ele vai pegar a minha carcaça. Não adianta. Vamos tomar água aqui. Pelo menos... Ih, já comeu a carcaça. Ele não vai atrás de mim, porque ele sabe que eu sou bem mais rápido. Tá, eu vou sair agora. Vamos sair daqui, que já está perigoso. Eu acho que eu já vou me encontrar com a minha família. Bem melhor. É melhor andar em grupo do que sozinho, né? No caso. Vamos lá. Vamos procurá-los. Não quero gastar também toda a minha estamina, então eu vou correr bem pouquinho. Só para me afastar desse lugar. Deite, já para. Eu mal andei e já encontrei eles aqui, pessoal. Ali na frente, ó. Não dá amizade. Ele sabe que sou eu. Aí, ó. Perfeito. Eu estou quase virando adulto aqui. Falta bem pouco. Ali está o nosso sub também. Aí, ó. Perfeito. Vamos lá. Achamos a família. Vamos continuar com eles aqui. Eu vou seguir só. Aí, eu não sei para onde eles querem ir, né? Então, como eu não sou o adultão aqui, é melhor só seguir eles. Eu não sou o líder, no caso. A gente está andando tranquilamente aqui. Por enquanto, a gente não encontrou nada. A fêmea aqui é a líder. Ela está levando a gente. A gente está ouvindo só esses vilofossauros agora. Mas, nenhum outro predador, no caso. Nenhum alossauro, giga, t-rex, nada. Pelo menos dos que a gente encontrou até agora, né? Mas, vamos seguindo. Será que ela viu algo? Ouvi um drill. Ah! Aqui, ó. Pequenininho, galera. Acabou de caçar um Diablo Ceratops? Era. Uma batata. Para quem sabe aí da batata do episódio do Trike, né? As batatinhas aqui. Tá, vou sentar e recuperar um pouquinho da minha stamina que eu gastei agora. Aí, depois a gente sai. Provavelmente vamos procurar outro território, no caso. Recuperei a stamina aqui agora. Vamos fazer umas caçadas. Vamos lá. Posição de bot. Aí, ó. Eu acho que ela avistou alguma coisa. A líder aqui. Vamos, líder. O que você viu? O que eu não estou vendo. Isso é Baryonyx. Aqui na frente, eu acho. Vamos lá. Vamos agachado, porque assim eles não enxergam a nossa nametag. E utilizando o mato ao nosso favor, né? Paciência. Arte da guerra 2.0. Cheio de referência nesse vídeo. Olha o Giga. Eu enjuguei ali atrás. Já era. Uma mordida. Eliminei ele. Ele nem mordeu, né? Vamos só deitar aqui. Aqui deu uma mordida na cabeça pra eliminar instantaneamente. Eu também estou quase adulto, né? Eu estou aqui com quase... Agora não me sinto. Só fui falar. 0,903. Dei um. Daqui a pouco a gente vira adulto. Eu não vou comer, porque, né? Já estou quase cheio. Eu ataquei mais pros outros comerem. E também pra proteger o Sub. Se bem que o Sub nem ia tomar dano, né? Mesmo assim. Menos de um Giga já. Aí, agora eu estou... 100% e a carcaça não dá pra comer mais. Olha ele pegando ali o coitadinho do... Do... Não, não. Ataca ele, coitado. Não. Nossa, pra quê? Coitado, eliminou. Nossa, coitadinho. É um pequeno galimemo, solitário aqui. Vamos comer ele, né? Pra não... Ele está vivo? Ele está vivo. Ele tomou uma mordida ali, ó. Aí, ó. Mandei amizade pra ele. Cara, coitadinho. Como é um filhote, né, galera? A gente não precisa se preocupar, não. É um perigo. Então, a gente pode ficar em volta, assim. Mandei uma amizade pra ele. Ah, não. Tu não vai eliminar, né? Não, não vai eliminar ele. É, não vou eliminar. Vamos ficar aqui sentado, então. Recuperando estamina. Pelo menos os outros. Aí, depois a gente avança. Como ela tomou uma mordida do sub. O sangramento já acabou bem rapidamente, porque não é tão forte, assim. Não é tão potente. E a mordida do Carnotauri em si também não é tão potente, então. Não tem por que se preocupar. Vamos lá. Posso dar um debote aqui. Bora caçar. Eu já estou cheio, mas eu não sei como é que está o estado dos outros. Então, eles devem estar com fome pra caçar desse jeito. Parece que eu viro alguma coisa por aqui. Será que no meio dessas árvores? O filhote de galinha mesmo sumiu já. Acho que é por aqui, galera. Eu não sei. Parece que foi um herbívoro. Tipo um maia, talvez. Agora eu fiquei na dúvida, galera. Se era um maia ou um carnívoro. Porque foi muito rápido. Foi tipo um F, assim. Opa, lá, ó. Estou fazendo alguma coisa. O que que lua? Ah, é o filhote, velho. Ah, é o filhote. É o filhote ali. Eu achei que era. Eu achei que era um dinossauro carnívoro. Tá, vamos deixar esse filhotinho aí. Ele está não seguindo ainda. Eu acho que ele tinha se perdido. Ele estava indo para lá, me viu e voltou agora. Tá, vamos seguir. E deixar ele. Vamos lá. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente fez algumas caçadas aqui muito épicas. Também encontramos o nosso grupo aqui muito massa. Mas a gente vai ficando por aqui, então. Não se esqueça aí de me seguir nas redes sociais. O Facebook e o Instagram. A gente tem uma página aí no Facebook. Também tem o meu Instagram pessoal que vocês podem seguir. E, principalmente, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até o próximo episódio. Tchau.